Olá pessoal, bem-vindo ao terceiro vídeo de como fazer prateleira com um francês de madeira. Nesse nós vamos estar lixando as peças da prateleira. Eu aqui estarei usando a lixadeira angular para fazer esse trabalho, mas vocês podem estar usando a lixadeira orbital ou roto-orbital. Se você não assistiu o segundo vídeo dessa série, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para você estar assistindo. Agora já peço que você já deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos dessa série e agora vamos continuar. Vamos começar lixando a tábua da prateleira. Tendemos essas réguas da borda com os grampos na bancada de forma a segurar a peça ser lixada. Para fazer esse trabalho, vamos usar uma lixa de grão 80, ok? Certifique-se de usar os equipamentos de segurança, mantém o corpo afastado da lixadeira e vamos lixar. E aí E aí E aí E aí E aí Agora viramos a tábua e colocamos ela entre essas madeiras e continuamos. E aí E aí E aí Colocamos a cantoneira nessa posição entre as madeiras presas e encostamos a terceira e prendemos. Colocamos a cantoneira, posicionamos ela entre as madeiras e continuamos. Agora lixamos a outra cantoneira. Tchau, tchau. Em seguida, configuramos as madeiras para prender as peças das minhas francesas para serem inchadas. Para adiantar, prendemos as réguas dessa forma e lixamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por último, prendemos as peças das minhas francesas de bordo na amostra da bancada para serem lixadas. Tchau, tchau. Então é isso pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos dessa série. E você que desde criança sempre quis aprender a fazer projetos, mas não tinha ninguém para te ensinar, não tinha recursos para fazer aulas presenciais em tempo disponível, acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo, onde deixei a primeira aula de um projeto prático, mais 4 segredos para você fazer qualquer projeto de madeira, além de 6 projetos detalhados para você deslanchar, se inspirar e começar hoje mesmo. Então é isso, me vejo no próximo vídeo. Até lá.